Olá, estamos iniciando mais um programa Animais em Ação, sempre no oferecimento da Clínica Veterinária e Pet Shop SOS Animal e também do restaurante Pizzaria Monte Belo. E lembrando que o restaurante Pizzaria Monte Belo está com a promoção da Terça Maluca. Você não pode deixar de conferir. Todas as terças-feiras, rodízio de pizza R$ 9,90. Estudos mostram que os animais podem nos ajudar com algumas dificuldades, trazendo suporte e melhoria da nossa qualidade de vida. E hoje vamos conhecer uma terapia assistida por cães, que é a Sinoterapia. Um belíssimo trabalho realizado em parceria do 9º Batalhão da Polícia Militar com a AMA, Associação de Pais e Amigos do Autista. Você não pode perder essa matéria, porque hoje o nosso programa vai ter muita emoção para você. As interações entre os humanos e os animais trazem muitos benefícios. E hoje nós vamos conhecer a Sinoterapia, uma terapia assistida por animais, uma parceria realizada pela AMA e também pelo 9º Batalhão da Polícia Militar aqui de Criciúma. E hoje nós vamos conhecer a Sinoterapia. E nós estamos aqui com a Márcia Feliz Bino, ela que é fisioterapeuta do AMA. Tudo bom, Márcia? Que belíssimo trabalho que vocês realizam aqui com essas crianças, né? Olá a todos. Esse trabalho é um trabalho bem recompensador, é um trabalho estimulante, né? E que as crianças gostam muito dessa participação com o cachorro aqui. Márcia, pra gente entender um pouquinho melhor, o que é uma criança autista? Então, o autismo, a criança com autismo, ela tem uma dificuldade no comportamento, né? Ela tem uma alteração de comportamento. Então, a gente trabalhando aqui com a Sinoterapia, a gente vai estar auxiliando e estimulando o comportamento da criança. E é uma terapia alternativa, né? É uma terapia assistida por animais. Vocês percebem, assim, um grande progresso? Sim, esse projeto, ele já vem há mais ou menos dois anos sendo efetuado em parceria com a Polícia Militar. E a gente percebe já, a gente percebeu no primeiro dia de terapia com o cão, esse avanço, essa evolução na criança. Então, a gente trabalha com eles aqui, é todo um processo de evolução. E toda essa evolução é transferida pra dentro da escola e da escola a gente consegue transferir pra sociedade, a convivência com a sociedade. Bom, a terapia assistida por animais, ela pode ser utilizada para diversos tipos de recuperação. Tanto nível físico e psicológico, educacional, motivacional. Como é que são, assim, essas sessões? Então, a princípio, a gente trabalha pra criar o vínculo do cachorro, né? Do cão com a criança. E a partir do momento que cria-se esse vínculo, a gente começa a trabalhar a particularidade de cada criança. Seja ela parte motora, tanto fina quanto global. Seja a parte emocional, porque a criança começa a criar esse vínculo e ter uma emoção maior com o cachorro. A parte de tranquilidade, relaxamento, a criança fica mais calma, mais tranquila. E assim pode fazer, realizar as atividades que são propostas na escola. É, a gente percebe, assim, as crianças começam pelo toque, né? No cão. Sim, a criança autista, ela tem uma alteração bem grande sensorial, né? Então, o fator estimulante é a parte do toque. Porque o autista, normalmente, ele não se deixa ser tocado, né? E aí, com o cachorro, ele cria esse vínculo maior e ele deixa ser tocado, ele abraça o cão, ele beija o cão, né? E isso vai estimulando pra que as pessoas consigam tocá-los também, eles consigam abraçar, ter esse sentimento. Bom, existem diversos tipos de terapias que são utilizadas ao animal, né? Essa utilizada ao cão é a sinoterapia, né? Isso. Na AMA, a gente trabalha com a sinoterapia, que é com o cão, e a gente trabalha também com a ecoterapia, que é com o cavalo. Que também é uma terapia assistida por animal também, com um objetivo um pouco diferenciado da sinoterapia, que é com o cão. Por ser um animal maior, de grande porte, mas o objetivo final é o mesmo. Marci, como que é a evolução dos objetivos aqui nas sessões de sinoterapia? Então, a criança inicia com o vínculo, né? E a partir que ela cria esse vínculo, começa-se a caminhada com o cachorro, acompanhada do fisioterapeuta, do professor, e a gente vai evoluindo isso para a independência da criança. Hoje, com essas crianças que estão aqui hoje, que participam do SAED, elas já estão na etapa de independência, já vão sozinhos com o instrutor e com o cão, sem o auxílio do professor, sem o auxílio do fisioterapeuta. Um por um, então, eles fazem esse passeio aqui ao redor do campo, aqui no nono batalhão, né? Isso, a partir do momento que eles criarem essa independência com o cachorro, eles irem sozinhos, a gente começa a etapa de circuitos, né? De ultrapassar barreiras, de fazer outras etapas. E antes dessa sessão de independência, que eles dão a volta sozinhos com o soldado e com o cão, como é que eram as sessões? Então, a primeira sessão que a gente fez com eles, a gente trouxe as crianças, né? E a gente só fez o vínculo, então a gente deixou as crianças bem à vontade de passar a mão, de reconhecer o cachorro, porque muitos não tinham contato com o cão, né? Então, o primeiro contato com o cão foi aqui, na sinoterapia. Então, a gente deixou bem à vontade, mostrando as partes do corpo do cão, orelha, rabo, pata. Eu vi que você fez a comparação antes ali, a orelha do Atos, a orelha do menino, o nariz do Atos. Isso, a gente trabalha com esse fator de reconhecimento de imagem corporal, porque o autista, ele é 99% imagem, é visual, então ele precisa visualizar. Então, a gente mostra a orelha do cachorro, a orelha da criança, o nariz, e assim a gente começa a comparar as partes para eles poderem identificar o cachorro. E eles gostam bastante, né, de estar aqui junto com o cãozinho, né? Eles esperam, aguardam bastante por esse momento? Eles adoram, eles aguardam a semana inteira, e às vezes... E não falam nisso? Falam a semana inteira, às vezes eles me encontram no corredor da AME, olham para mim, vai ter sino, vai ter sino, hoje tem sino, porque eles gostam bastante desse trabalho efetuado, assim. E quantas crianças que participam aqui dessa sessão? Então, assim, a sessão são duas vezes por semana, que a gente faz, no período da manhã, e todos os alunos da escola participam. Daí a gente tem um programa, né, de escala, de marcar, né, sessões para cada aluno, né, para cada sala. A gente está com 65 alunos atualmente, e todos participam da sessão de sino-terapia. Só que a gente traz duas salas por vez, cada dia, assim, para poder a criança realmente aproveitar o tempo com o cão. E assim, Márcia, você percebe, sim, que as crianças que em casa têm um cãozinho, elas têm, assim, uma melhor qualidade de vida? Você indica, assim, para as crianças que estão em casa, não só crianças, né, mas serem um animalzinho de estimação? Com certeza, assim, hoje em dia a gente tem vários estudos comprovam que o cachorro, principalmente o cachorro, né, assim como outros animais, mas principalmente o cachorro, ele ajuda e estimula a pessoa em casa. Então, ele serve como companheiro, ele serve como ouvinte, ele serve para auxiliar até nas questões psicológicas, né, e até nas questões motoras também, porque a gente até trabalha aqui com eles a questão da higiene, né, que nem hoje a gente comentou, olha, o Atos tomou banho, tá cheiroso, tem que escovar os dentinhos, então a gente consegue estar estimulando isso também, né, sem contar com o fator de vínculo, né, que é gostoso ter um animalzinho assim com a gente. As pessoas ficam mais alegres, tem que cuidar, por exemplo, do seu amiguinho de estimação sem ter prazer em estar cuidando, em estar realmente com o bichinho, né? Isso, com certeza. A satisfação de estar cuidando de alguém é muito grande, né, a sensação de poder estar ali dando carinho, sem contar que o animalzinho, ele retribui isso, né, ele te dá o carinho, se ele é bem tratado, se ele é bem cuidado, ele te retribui isso, ele também te trata bem, ele também te dá carinho, né, então... Bom, eu conversei com a Márcia Felizbino, ela que é fisioterapeuta da AMA. Muito obrigada, Márcia. Obrigada a vocês também. E eu estou agora aqui com o soldado Márcio, ele que também comanda aqui as sessões de sinoterapia. Tudo bom, Márcio? Tudo bom, bom dia. Muito obrigado por vocês terem vindo, né, por ter acompanhado nós nessa missão com a AMA, né, e com esses alunos especiais, que pra nós é muito importante ter eles aqui com nós e pra desenvolvimento deles no dia a dia. O cão é um poderoso estímulo, né? Que realmente está ajudando no tratamento com essas crianças autistas. Sim, ele é um estímulo muito positivo, né, porque as crianças chegam aqui, pegam ele, puxam pra um lado, puxam pro outro, e nessa fase que eles estão aí, eles pegam daqui, eles fazem o dia a dia deles. Aprendem a ficar dependente, aprendem a segurar alguma coisa com as próprias mãos, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante, positivo. Nós podemos observar nas imagens que as crianças dão uma volta aqui, né, em torno do campo e depois da volta eles param, sentam ao lado do Atos, fazem carinho, então eles fazem a despedida, né? Isso, até isso é pra estimular um pouco de resistência pra eles, pra eles poderem acompanhar o cão, acompanhar o lado deles, e no final, aquele agradecimento, né, agradece pro cão ter feito esse trabalho com eles, pro cão ter facilitado o trabalho pra eles, e também até pro cão ter eles do lado dele, é muito importante também. O Atos, ele é um cão da raça labrador, é um cão que ajuda nas operações, é em busca de drogas, é farejamento, nós até já observamos aqui em uma outra matéria que fizemos, o Atos em ação, literalmente. Isso, ele tanto trabalha pelo bem como pelo mal. Ele faz as ações sociais, e quando nós precisamos também pra atuar devido às ocorrências, ele também nos auxilia, tá? Porque ele facilita muito o nosso trabalho, tanto aqui como lá fora. Mas esse cão que faz esse trabalho de terapeuta, nós podemos perceber que o temperamento do Atos, ele é calmo, tem que ser um cão assim, né? Tem que ser assim mais do que isso, ele tem que ser muito calmo, tem que ser dócil, ele não pode ter uns movimentos bruscos, então tudo isso tem que ser olhado, né? Mas por mais adestrado que seja, por mais calmo que seja, é um animal, então ele tem que estar sempre prestando atenção nas reações deles. As crianças, né, ao passear com o cãozinho, com a guia, quando eles chegam em casa, eles também querem fazer a mesma coisa? Isso, eles querem fazer a mesma coisa com os cãos dele. Tem um aluno nosso ali, que ele tem uma cadelinha, e ele fala que ele faz a mesma coisa, quer caminhar com ela, ele quer passear com ela, e ainda quer que ele namore com a cachorra dele. Namora com a cachorra dele? É, ele tem uma cadelinha e o ato vai ser namorado dela. Soltado Márcio, nós percebemos também que para cada criança é um tipo de, vamos dizer, treinamento, né? É, tem cada um, tem as suas dificuldades, né? Então tem uns que a gente caminha um pouco mais rápido, tem outros que é mais devagar, tem outros que a gente tem que conversar mais, tem uns que a gente tem que estimular a voz, que eles falam um pouco, outros tem que caminhar mais rápido, porque tem o reflexo de botar, levar a mão na boca, levar a mão na cabeça, então todos eles têm uma ansiedade especial, então a gente tem que cada um se adaptar no momento ali. Vocês aí ensinam, mostram que o cão senta, dá patinha, tudo isso, as crianças quando chegam em casa também querem fazer isso com os cães deles? Isso, a gente ensina eles aqui para eles saberem que o cão é um animal tranquilo, que em caso deles, sendo um cão tranquilo, eles podem fazer a mesma coisa. E essa reação que eles têm aqui é uma reação positiva, né? Que vai trazer para o dia a dia deles, facilitar a vida deles. Como eu falei anteriormente ali com a a fisioterapeuta Márcia, ela estava contando que as crianças ficam a semana inteira ai, tia, já está no dia de nós ir lá ver o ato. Ficam realmente esperando por esse momento. É, eles ficam, quando eles chegam aqui, eles ficam ansiosos, todos eles querem ir na mesma hora, então é organizada uma fila direitiva, necessidade, a Márcia, que é a fisioterapeuta, ela organiza isso, da maneira que vai dando as vezes para não ficar muito ansioso, aí vai um de cada vez certinho, mas eles são muito contentes com isso, são muito felizes. Você que comanda, então, essas sessões aqui de sinoterapia, você também percebe, assim, como é que está o progresso dessas crianças? Ah, eu creio que o progresso está muito grande. Quando eles começaram, a gente viu a diferença, agora a gente ficou muito feliz para saber que a gente encontra, de vez em quando, alguns na rua com seus pais, suas mães, a gente veja que eles estão diferentes, eles reconhecem a gente, a gente fica muito gratificando por isso. E para você, o que é, então, trabalhar com um animal, trabalhar no tratamento dessas pessoas? É uma satisfação enorme, né, soldado? É, trabalhar com cão é muito bom. Sim, a gente tem bastante tempo, eu já tenho bastante tempo com cão, então eu me sinto muito feliz. E ainda mais agora, podendo trabalhar com cão e ajudar essas crianças especiais, se tornou mais feliz ainda, entendeu? Dá para unir muitas coisas importantes que podem ser úteis. Bom, então, resumindo o Atos, hoje, então, trouxe muita alegria para todas as crianças que estavam aqui, né? Isso, o Atos trouxe muita alegria para todas as crianças, para nós, aqui do Canil, da Polícia Militar, a gente se sente muito feliz de ter o Atos como um dos nossos membros aqui do batalhão, né? E para poder fazer essa finalidade aí, ajudar esse povo aí, tanto aí nas ocorrências como nessas ações sociais que a gente faz. Ok, então, este foi mais um trabalho apresentado pelo nosso programa aqui do 9º Batalhão da Polícia Militar. Hoje, então, sobre a sinoterapia. Queremos agradecer, então, por mais esse trabalho realizado para a sociedade, né? Aqui pelo Grupo de Policiamentos com Cães. Muito obrigada, saudade. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? E sempre, vamos ser sempre bem-vindos aqui à nossa PM aqui de Criciúma, tá ok? Faça tudo valer a pena Dizer eu te amo Não devia ser um problema Faça o que quiser fazer Não fale o que a voz quer dizer Que seja como tiver de ser Jogue seu relógio fora Conte estrelas, Molde nuvem Se apaixone todo dia Pelo mesmo alguém Faça tudo valer a pena A vida é tão imensa E ao mesmo tempo É tão pequena Faça tudo valer a pena Dizer eu te amo Não devia ser um problema Pois tudo vale a pena Quando a alma não é pequena Não é pequena Faça tudo valer a pena A vida é tão imensa E ao mesmo tempo é tão pequena Faça tudo valer a pena Faça tudo valer a pena Dizer eu te amo Não devia ser um problema Faça tudo valer a pena 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 Tchau, tchau.